Não creio que algum cavalo A de domá-lo Tomando potros alheios Gastei a vida nos meus arreios Clareava o dia, ficaram tantas saudades Da rebeldia, de um potro abanando as clinas Na ventania, que trago as pernas cambotas Destes cavalos, caminho igual marinheiro Fora do barco, e sinto muita alegria De haver tomado, fazendo fama nos fletes Em todo pago, pouco me importa a suerte Se o tempo é feio, se é vida ou morte Na sorte, monto sem freio Até minha sombra se assustou e hoje não veio Pra mim cavalo é cavalo, quando chego no rodeio Então se larga pra mim Larga, larga pra mim Larga, larga pra mim Larga, larga pra mim Os cavalos do Rio Grande vão saber por que que eu vim De Deus vem o meu destino E o dom do braço andar afagando potros Para domá-los, montados com um centauro Homem-cavalo, se eu ando a pé te juro Falta um pedaço, um refugue e cabordeiros Para meus bastos, por mim que arranque ligeiro Se é desconfiado, pior são esses polidos Mal começados, com ódio e medo nos olhos Por aporreados, pouco me importa a suerte Se o tempo é feio, se é vida ou morte Na sorte, monto sem freio Até minha sombra se assustou e hoje não veio Qualquer cavalo é cavalo, quando chego no rodeio Então se larga pra mim Larga, larga pra mim Larga, larga pra mim Larga, larga pra mim Os cavalos do Rio Grande vão saber por que que eu vim Então se larga pra mim Larga, larga pra mim Larga, larga pra mim Larga, larga pra mim Que um saura da minha marca Quer ir montado até o fim Obrigado!